Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora falar da drama Kelly em Brasil, pois é gente, pois não para de reclamar. Ela veio lá no seu Instagram se lamentar que não está dormindo direito, que está muito cansada. Pois é gente, ela fala que o baby é bonzinho, dorme bastante a noite, mas como ela demora a dormir e quando ele acorda pra mamar, ela demora bastante tempo para dormir de novo. E quando dorme, já é hora dele mamar novamente, então ela não está descansando o suficiente. Mas uma pergunta que não quer calar, você não sabia que iria ser assim não minha filha? Pois é gente, quer dormir a noite inteira? Não seja mãe bebê, porque depois que você vira mamãe, sono a noite toda? Nunca nem vi, você está de chururô e o teu baby ainda é novinho. É o meu bem, minha baby vai fazer 4 anos e eu não sei nem o que é sono a noite inteira. Quando passa a fase da amamentação, de olhar se a fraldinha está cheia, ou perde noite de sono com ele dodói ou com cólica, aí vem a parte, quando está maiorzinho, te levantar pra levar no banheiro, qualquer tosse, engasgo, a gente não consegue dormir. Pois é, você faz tanto drama que parece que até mãe de primeira viagem, ah tadinha, nem os cabelos está conseguindo pentear direito, aham, menos é mais, para que tá feio. E também gente, reclamou, por que não cuidou das madeixas? Porque o baby estava com cólica, então ele não fica no berço, que é só ficar no colinho, no quentinho da mãe, que a gente sabe que encostar a barriguinha dele na nossa alivia as cólicas, não é mesmo Brasil, mas não. A bonita reclamou que não tinha nem penteado o cabelo e quando o baby vai no berço, ele chora, inclusive postou o baby chorando horrores com dorzinha. Pois é, gente, Sarah Kellen, sendo Sarah Kellen, parece até mãe de primeira viagem, para de drama, mulher. Ser mãe é isso, bebê, quer dormir, não tenha filho, imagine quatro, não é mesmo Brasil, passada e engomada, essas tutubers não sabem mais o que inventar, vitimismo puro. Eu quero é, novidade, drama Kellen, chocada estou. Então é isso, tchutchuquinhas, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, e se você for novo ou nova, continue aqui comigo, fiquem com Deus, bye bye, e até a próxima.